Então a primeira proposta, né, nós temos um assunto, acho que na sala principal, dia 7, o grupo foi convidado aí pra participar de uma reunião no Craio, né, como ninguém se quantificou, eu vou a essa reunião, às 16 horas, né, segunda-feira tem uma reunião com a associação, aí a gente vai, vai eu e o Daniel, né Daniel, é, vale a pena falar com a associação, pra quem sabe o que é que eles vão colocar em pauta, como é que a gente vai fazer essa parceria com eles, e a data agora da festa, falando das datas da festa, dia 12, a gente tava pensando que o Patião tem um compromisso, e tava pensando em marcar 10 horas, o que que você acha? Dia 12, pode ser, já tá no seu plantão, mas depois... Porque o dos maiores que vai contribuir é o Tião, som, iluminação não, é, só o som, né, só o som agora, Só o som, a gente pode começar a marcar um café de manhã, o que que vocês acham? Eu e o vim também, eu vim pra reunião, é, mas...